Como fazer referências bibliográficas de documentos sonoros? Acompanhe este vídeo e veja passo a passo como montar referências bibliográficas. Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Este é o décimo segundo vídeo da série sobre como montar referências bibliográficas. E agora eu vou mostrar exemplos de como trabalhar com documentos sonoros, ou seja, a utilização de músicas, mas não são somente músicas. Aqui você também pode inserir as entrevistas gravadas em mídia. Quando fazemos uma entrevista e utilizamos o gravador de som, é comum depois ter que citar e referenciar o entrevistado. Ah, lembre-se que há um vídeo ensinando passo a passo como fazer uma boa entrevista. Já vai deixando aquele like, que ajuda muito o canal. Se você não for inscrito, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Faltam quatro vídeos para completar essa série sobre como montar referências bibliográficas de acordo com a ABNT. Vamos aos exemplos. De acordo com a NBR 6023 de 2002 da ABNT, para referenciar um documento sonoro, os elementos essenciais são compositor ou compositores, ou intérprete ou intérpretes, título, local, gravadora ou equivalente, data e especificação do suporte. Repare que neste exemplo, o CD é referenciado como um todo. Como se trata de uma banda, que neste caso a gente entende como uma entidade coletiva, uma pessoa física, nós citamos o nome da entidade, neste caso, a banda. Agora, se se tratar de uma única música ou de músicas diferentes no mesmo CD, nós fazemos da mesma forma que fazemos com o capítulo de livro. No caso de uma entrevista concedida para você, em que você gravou a entrevista, você pode referenciar da seguinte forma. Vamos lá. Este exemplo é abstrato, mas os itens são o nome do entrevistado, em seguida, repete o nome completo e por extenso do entrevistado, seguido do depoimento. A data com a indicação de mês e ano em que se realizou a entrevista, o nome do entrevistador, o local em que a entrevista vai ficar publicada ou armazenada, a entidade que promoveu a entrevista, neste exemplo, uma faculdade hipotética, ano de publicação, tempo de duração e a descrição do que se trata a entrevista. Na NBR 6023 de 2002, eles apresentam este exemplo. Identifique os elementos na ordem que está na norma da ABNT e monte suas referências bibliográficas corretamente. Se for preciso, pause o vídeo. Eu espero realmente que estes exemplos tenham te ajudado. Está gostando da série? Está quase no final. Não se esqueça de deixar o seu like e de indicar aos seus amigos que estão desesperados fazendo as referências do TCC. Muito obrigado por acompanhar os vídeos do canal. No próximo vídeo, autor e entidade. Um forte abraço e até o próximo.